O governo federal liberou quase um bilhão de reais para apoiar regiões do país afetadas pelas chuvas e pelas estiagens. Recursos serão destinados na ajuda a moradores, produtores rurais e na reconstrução de rodovias. O governo vai destinar 418 milhões de reais para o Ministério da Infraestrutura. O dinheiro será utilizado na recuperação de rodovias danificadas pelas fortes chuvas nos estados do Acre, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins. Outros 550 milhões de reais serão disponibilizados para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Os recursos vão socorrer municípios que decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública por causa das fortes chuvas. Parte do dinheiro será destinada aos estados da região sul, atingidos pela estiagem prolongada. E o ministro da Cidadania anunciou nas redes sociais que a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, e a Associação Brasileira de Bancos, a ABBC, vão doar recursos para as cidades atingidas pela chuva e enchentes na Bahia, em Minas Gerais, Tocantins e Maranhão. Serão doados 1 milhão e 200 mil reais, cuja distribuição será feita por intermédio de entidades parceiras, como a União BR e a Central Única das Favelas, importantes organizações da sociedade civil. Essa ação se soma às ações semelhantes promovidas individualmente pelos bancos em prol das vítimas das enchentes.